O Chile iniciou nesta quarta-feira a campanha para o referendo de 4 de setembro que definirá o destino da nova Constituição. Líderes políticos tradicionais se mostram inclinados a rejeitar o texto, mas movimentos sociais e o mundo da cultura levantam a bandeira da aprovação. Daqui a dois meses, mais de 15 milhões de cidadãos vão decidir se aprovam ou rechaçam o documento, redigido por uma convenção constituinte. A proposta estabelece um catálogo de direitos sociais com base nas reivindicações apresentadas durante a onda de protestos de 2019. Adoraria que todos votassem pela aprovação e que pudéssemos ter essa Constituição democraticamente feita por 155 constituintes, e não entre quatro paredes por oito pessoas como anteriormente no governo da ditadura. Juntos construímos uma nova Constituição, uma Carta Magna, que pode nos permitir ter novos direitos sociais, novos direitos trabalhistas, novos direitos na saúde, moradia, educação e trabalho. Cinco eslogans que lutamos nas ruas, a partir de 19 de outubro, com a mobilização social. Faço parte dos dissidentes sexuais. Estamos a favor da aprovação, porque pela primeira vez nessa nova Constituição reconhecemos diversas famílias e dissidentes sexuais em geral. No plebiscito de outubro de 2020, 78% dos chilenos que votaram aprovaram a redação de uma nova Carta Magna. Mas como a participação foi voluntária, apenas 50% dos eleitores compareceram às urnas. Agora, a aprovação ou não do texto em 4 de setembro deverá ser feita por voto obrigatório. As pesquisas mais recentes dão vantagem ao rejeito. . . . I I I O que é isso?